O setor privado se reprecia para o ativo LUTAM. No Unido Timor-Leste, saiu na membro Organização Mundial a Comércio. Ministro do Comércio na Indústria, Filipe Xenino Pereira, até tem setor privado, se assume papel importante, o Unido Timor-Leste adere a uma Organização Mundial a Comércio. Também é governante no russo do setor privado, o esforço no setor privado é proativo, não criativo. Também é a competição no setor privado, a nação membro da CELO. Sim, é importante, mas é que tem a parte do setor privado. Também é que você é um jogador importante, se tem o carácter do desenvolvimento, a saúde tem o crescimento da economia, então, o setor privado tem que rolar papel dominante. Também o governo é um catalizador, dinamizador, regulador para o ensa, que dinamiza a atividade econômica, que tem a sinergia entre a parte do governo, e o setor privado tem que alcançar o âmbito do balanço. Também é que a qualidade com as atividades comerciais, é que precisa ser o setor privado proativo, proativo, progresivo, e mais o princípio que tem que inovativo, criativo para Belharé, potência econômica no mesmo com a Itaí. Então, a Itaí tem que preparar as condições, regras, leis, e regras no mesmo com a Itaí, mecanismos no mesmo com a Itaí implementa para o ensa, investimentos no mesmo com o doméstico, investimentos no mesmo com o externo. A Itaí tem que basear o bairro econômico no mesmo com a Itaí, o bairro econômico no mesmo com a Itaí fundamenta para a Itaí na nação, o ligação ao comércio no mesmo com a Itaí. Também é que precisamos de um setor privado no mesmo com a Itaí, mais ativo para a economia, e acelera o processo de desenvolvimento para a lei se lutar. Também é que a economia tem que sair para o limão. Então, a Itaí é que o setor econômico morre, então, a Itaí tem que fazer oportunidade no mesmo com a Itaí na setor privado. Então, a Itaí é que a economia tem um crescimento. Então, a Itaí é um produto potenciais para a qualidade de dia, para a exportação. Então, a Itaí é um produto que se申ou mais de 2relas, mas que Itaí é um produto para a qualidade que se substitui. Então, não temos o coletivo da capital, Itaí é um婚o que se substitui. Itaí é um produto que se produsized na lei. Então, a Itaí é um produto que se proteja na lei. Então, a Itaí não tem que se conservar e economia na lei. Reilarne.